Olá, aqui é Vivi Alves do canal Minha Moda Digital e nesse vídeo aqui eu venho te ensinar a fazer um caminho de mesa muito simples e muito barato também porque você só vai usar em meio metro de pano. Bom, você tem duas opções, você pode fazer ele caindo assim um pouquinho sobre a mesa deixando mais ou menos um palmo pra baixo ou fazer assim dessa forma, só um pouquinho em cima, só o tampo mesmo da mesa aí vai ficar a seu critério. Bom, o material necessário que você vai precisar é somente meio metro de tecido e uma linha vermelha e a máquina de costura, é claro. Aqui eu coloquei ele no chão pra poder ficar fácil pra eu cortar se você quiser dessa forma que eu falei, que é ele caindo sobre a mesa, fica até mais bonitinho você não precisa nem recortar as laterais, você pode usar a largura do tecido que ele tem aproximadamente 1,40 de largura e fazer a bainha nele todo, então você não precisa cortar nada mas como eu queria reaproveitar essas bordas pra poder fazer uma outra coisa eu recortei, como você pode ver e vou fazer ele bem curtinho mesmo e vou fazer a bainha nele todo, nele todo em volta então vamos lá ao passo a passo é muito simples, é só você começar a fazer a bainha nele todo em volta dá duas viradinhas aí e vai fazendo nele eu vou te ensinar mais pra frente uma forma de você fazer essa pontinha de um jeito bem legal, que fica com um acabamento bem bonitinho você vira, recorta esse excesso que ficou tem que ter bastante paciência aí você vai dobrar uma vez, fazendo como se fosse um triângulozinho na ponta aí eu marquei com o alfinete só pra ele não ficar soltando aí você vem, vira essa parte aqui agora uma vez depois vira mais outra vez e ali o acabamento ele vai ficar perfeito tá vendo? agora é só você continuar no tecido todo e pronto, já está feito o seu caminho de mesa bom, espero que você tenha gostado dessa dica se você gostou, deixa seu joinha aí e se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e até o próximo vídeo, tchau!